E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG da coleção Soilua 5 Ultra Prism. Hoje eu vou mostrar para vocês os dois Triple Packs dessa coleção que vieram com duas cartas promos, na minha opinião, bastante interessantes. O Porygon Z, que eu acho que é uma carta que já é legal, é um reprint, né, que vem aí com outra arte. E o Vulpix Jalola, que é aquele Vulpix Jalola de Soilua 2 lá, que ele é sensacional, que bate com baliza aí, né, o Beacon, vai buscar dois Pokémons no seu deck e colocar na sua mão. Então é uma carta muito legal, aqui ela está holográfica, bonitona, sem dúvida alguma, é um baita incentivo para você comprar esse Triple Pack. É, se você for comprar apenas um deles, tá, compre o do Vulpix, tá, se bem que os dois aqui, ó, esse daqui é uma arte alternada da carta da coleção ali, ó, Soilua 4. Este daqui também é uma arte alternada da coleção da Soilua 2. Mas o do Vulpix, ele tem um apego para o competitivo um pouco maior, ele tende a ter um valor comercial um pouco melhor, tá. Então se você quiser investir nesse primeiro Triple Pack aqui do Vulpix, eu acho que vai ser mais interessante. Onde eu compro esse produto? O primeiro link na descrição desse vídeo vai te levar para o site da Bazar de Bagdá. É a patrocinadora do canal e lá você consegue comprar tantas cartas avulsas da coleção inteira, Soilua 5, para você completar a sua coleção ou fechar o seu deck com essas cartas novas. Ou comprar qualquer produto da coleção aí, dá uma força para o canal e a Bazar de Bagdá envia para todo o Brasil, tá. Então temos aqui a parte de trás, simplesmente. É um baita de um presente também, Triple Pack é sempre meio emocionante. Ele não tem aquele ratio garantido, né, de, sei lá, se você comprar muitos, 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 não vai ser garantido que você vai ter uma ultra rara dentro dele. Mas ele é sempre meio que emocionante. Você também pode tirar o lado oposto, né. Você compra 36 boosters e acaba que vem bem mais do que o que você estava esperando ali, tipo, de cartas ultra raras. Vamos começar aqui com o Triple Pack do Porygon Z. Você tem 30 de vida, ele tem o Inicializar, quando você joga esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante a sua vez de jogar, você pode reverter a evolução de cada um dos Pokémon evoluídos do seu oponente. Basicamente é, ele tem o ataque do Aspion X, que é muito bom, como habilidade. Aí, só que ele é estágio 2, então você vai lá, pô, baixou, evoluiu, ele tem que voltar às últimas evoluções ali, do mesmo jeito do Aspion. Então, aqui tem um código para vocês, provavelmente vocês vão ganhar esse Porygon Z no seu Pokémon, que seja online, tá. Oferecimento aí da Bazar de Bagdá. Vou colocar aqui do lado do Porygon Z, para a gente saber qual foi o loot de cada um deles. Temos aqui Lithium, Necrozma Duskmane e Necrozma da Wings. Eu vou tirar aqui o Triple Pack do Vulpix, pelo menos por agora, para a gente ver como é que saem esses primeiros boosters. Triple Pack é meio que terra de ninguém, se vir alguma coisa veio, se não vir também não tem um hate muito bom. A gente vai simplesmente pela emoção do unboxing, que é sempre uma coisa legal. Então, temos aqui o Sr. Passimian, temos um Driflum, um Yama, um Gunchus, Tapulele. Não tinha aberto essa carta ainda, hein? A Tapulele, que era para ter vindo Psica, acabou vindo Fada, né, primeiramente, com o ataque aí, Onda Psíquica. Não é o Onda Psíquica interessante não, na real. É o Troca Encantada, mova qualquer número de contadores de dano dos pokémons do seu oponente para os outros pokémons dele como desejar. Então, isso aqui, basicamente, é aquele junto com o GX do Necrozma, é o Tapococopromo, que vai pôr o dano em área. Então, você vai dividindo aí esses danos todos e depois você bate com o ataque da Tapulele, normalmente, para vencer a partida. Para, tipo, colocar 170 na nele do cara, você divide os danos ali todinho para não cautear a quantidade de pokémon necessária para você comprar o tanto de prêmio ali que... Para você, normalmente, finalizar a partida, viu? Então, é interessante aí a gente abrir a Tapulele nesse boost. Eu acho que é uma carta interessante, né, para mim. Pelo menos, eu não tinha aberto ela na minha booster box. Está aí um códigozinho para vocês, oferecimento da Bazar. Vamos para o segundo booster aqui, da Lunala. Olha, caramba, essas colas aqui é meio dose, hein? Essa cola aqui é malvada, cara. Isso aqui, ó, gruda infinito. Vamos que vamos! Temos aqui um Sr. Delpinder. Delpinder, temos um Tintiar, um Magnamite do Bom, um Cristal Ancestral, um Spiritomb e um Shinx Reverse Olo. Esse daqui é aquele Vulgo Booster, que a gente chama de código ou nada, porque as cartas mais interessantes que vieram são cartas comuns que, na maioria das vezes, você não vai se... não vai comemorar muito por ter tirado uma carta dessa. Temos um Magmar, um Stanky, um Magnamite do Ruim, um Skatinho, um Tony Hawk's para Skater e um Duck Thrill de Alola. Opa, esse booster aqui já veio melhor, hein? Uma Energia Unitária Reverse. Tem a Dourada nessa coleção? Tem, tem a Dourada, a Secreta Rara, mas a Reverse Olo também, na minha opinião, é de bom grado, assim. Eu fico feliz com o loot dela em si. E o Duck Thrill de Alola, que para mim é uma máquina. Estou com o meu segundo aí. Daqui a pouco estou montando o deck dessa coisa poderosa. Bom, vamos agora para o nosso Triple Pack do Alola Vulpix, que eu disse que ele era melhor, né, para você comprar. Vamos ver se o loot dele vem melhor aqui no vídeo, para eu consolidar isso e vocês darem uma cabada aí nos estoques dos Triple Packs de Alola Vulpix aí, da Bazar de Bagdad, sei lá, da loja próxima de você aí, se você não está fazendo compras na internet, mas eu recomendo que você ajude a acabar lá no estoque da Bazar de Bagdad, para ajudar a gente. Vamos lá! Vulpix Alola, baliza! Vai pegar dois Pokémons do seu baralho e colocar na sua mão. Então você acelera aí qualquer deck de estágio 2, sem dúvida alguma. Aqui também está vindo aqui com a arte alternada. Códigozinho para você ganhar esse lindo Vulpix aí, na sua continha do online. Se você não estiver conseguindo ver os códigos, eu tenho que falar isso todo o vídeo, espere para carregar um pouco mais, assista em Full HD, que aí você vai conseguir ver a arte das cartas em definição mais alta aí, que a gente grava esse vídeo em alta qualidade, renderiza em alta qualidade, para você também assistir isso, tem um pouquinho de paciência. Normalmente o YouTube fica naquele automático, né? De acordo com a velocidade da sua internet, ele vai carregar aí a qualidade do vídeo X ou Y. Então, se você colocar no HD aí, você espera um pouquinho, mas você vai ver o vídeo de uma forma melhor. Temos o Driflum, o Morlou, um Shinx, uma Gardenia, um Chaimim Skyform, com Call for Family, chamar a família ali, e um códigozinho. Bom, no primeiro booster em si nada, na minha opinião. Eu não vou colocar esse Chaimim como uma coisa especial, porque na minha opinião não é. Vulpix de Alola, temos um Diglett de Alola, um Shinx, um Palped, para mim foi um bom reprint, né, que veio dessa coleção. A gente já tinha um Palped ali lá na... Eu não lembro se foi XY2, né, que é a Flash Fire, mas para mim é uma carta interessante. Não é um Versus Seeker da vida, tá? Mas ela é meio que, tipo, pega dois apoiadores da pele de descarte e coloca no baralho. Ela é uma Samina só para supporter, mas a Samina ela põe na mão e o Palped põe no deck. Então, o Palped, ele pode servir aí para um retorno seu de, às vezes, não tenho mais Gusma, não tenho Gusma? Hã? Aqui, ó, Palped, volta o Gusma para o deck, lê ele, pega o Gusma, vai lá, finaliza a partida. É uma coisa mais fácil de acontecer agora. É interessante, é uma carta que para mim é muito interessante voltar ao formato. Ela é muito bem-vinda, tá ótima aí ela ter voltado. Temos um Palped, um Torterra, que é holográfico. Ok. Pegamos um Torterra que parece que é uma coisa interessante aí, né, de vir nos boosters, então, já que ele é holográfico. Tende a ser, né? Tomara que seja mesmo. Temos aqui um códigozinho para vocês. E agora vamos para o último booster para finalizar esse Triple Pack aqui com a Senhorita Giratina. Vamos lá, artes bonitas aqui. Temos o Senhor Buizel nadando. Cara, é muito fofo essa arte. Quem fez isso, cara? Socorro? Sotoro? Qual que é o nome desse cara? Sotaro? Eu acho que ele é o Sotaro, hein? Sotaro. Eu vou procurar o Twitter depois desse ilustrador porque essa arte aqui está fenomenal. Eu não me lembro de ver o rosto do Buizel tão bonito assim, sabe? Para mim está bem bonito aqui essa carta. Temos o Buizel. Temos o Eevee que já não está tão bonito assim. Isso aqui é quem? É quem? Hideki Ishikawa. Tá. Bom, é porque parece muito que os traços são bem diferentes, né? Esse primeiro aqui está de um jeito. Esse aqui no fundo está meio que mais mal feito. A coloração deles. Pode ser um esquema de iluminação. Beleza. Mas, para mim, essa arte do Eevee aqui não está tão legal. Ele é um Pokémon muito fácil de trabalhar. Olha, a arte do Eevee meio assim. A arte do Buizel foi massa. Olha a arte desse Salandite, cara. Que foda. Que bonito. Temos o Apito do Locker. Temos uma Lilian. Muito louca. E um Rotom congelante. Bom, eu acho que as coisas mais interessantes desse lado aqui do Vulpix vieram nesse último booster. Esse último booster foi um booster bem bonito em si. Mas, competitivamente falando, nada. Então, fiquem aí com esse último código. Tomara que ele dê coisas bem positivas aí para vocês na sua conta online. Bom, o Triple Pack de Soylua 5 é esse. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse produto aqui no canal. Muitíssimo obrigado por vocês terem acompanhado esse unboxing. Se você quiser qualquer produto da Soylua 5, qualquer carta avulsa, não esqueça. O site da Bazar de Bagdá é o primeiro no link da descrição deste vídeo. Muitíssimo obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais da conta. Tchau, tchau, tchau.